E aí DJ Ruivo, mais uma produzida na GR6, cê tá zica e maloqueiro Uma morena me convidou, disse pra me encostar Em uma festa na sua casa, ela diz que vai me dar Que morena gostosona, eu estourei na mega cena Quero ver na minha suíte, se tudo isso vale a pena Sua fama é de gostosa, o daço quer te provar Se valer a pena amor, passo a te patrocinar Fala sério ó morena, ó por Deus tu não me assusta Ela então me respondeu, certeza absoluta Cabum dela bate, cabum dela bate, cabum dela bate Acabou que ela chupa, cabum dela bate Cabum dela bate, cabum dela bate Cabum dela bate, cabum dela bate Cabum dela bate, cabum dela bate Uma morena me convidou, disse pra me encostar Em uma festa na sua casa, ela diz que vai me dar Que morena gostosona, eu estourei na mega cena Quero ver na minha suíte, se tudo isso vale a pena Sua fama é de gostosa, o daço quer te provar Se valer a pena amor, passo a te patrocinar Fala sério ó morena, ó por Deus tu não me assusta Ela então me respondeu, certeza absoluta Cabum dela bate, cabum dela bate Cabum dela bate, cabum dela bate Cabum dela bate, cabum dela bate É essa a minha aça? Estourei na mega cena Quero ver na minha suíte, se tudo isso vale a pena Tchau 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 Tchau